Depois da vitória sombreada em Géria, argentinos pegam a estrada de volta. Los hermanos se despedem de Porto Alegre otimistas com a sua seleção. Bebida tradicional do gaúcho está mais cara. Boa tarde. Depois do jogo desta quarta no Beira-Rios, vizinhos argentinos fazem o caminho de volta. Milhares estão deixando a cidade depois de acompanhar a vitória da seleção sobre a Nigéria. Fuleco no porta-malas e última pelada da manhã. Era cedo quando os argentinos, que se instalaram no centro de Porto Alegre, deixavam o Largo de Patur quase vazio. Ontem o dia foi de invasão argentina. Hoje é dia de levantar poeira e voltar para a nação hermana. Gabriel e os amigos decidiram vir ao Brasil de última hora. Como não havia mais hotéis disponíveis, o jeito foi improvisar. E deu certo. O placar bonito contra a Nigéria fez todo o sacrifício valer a pena. Pouco dinheiro e uma vista bonita, a da Orla do Guaíba, também foram predominantes para que este grupo de argentinos optasse em montar acampamento no Parque Farroupilha. Foram cinco dias de uma aventura para entrar na história. E as impressões sobre o povo gaúcho, as melhores possíveis. A gente é muito amável, é uma cidade muito bonita. Presença garantida também na rodoviária de Porto Alegre, os irmãos deixaram na capital dos gaúchos a sua marca. A da alegria de uma vitória que embalou as cordas do violão. A ultimativa da Brigada Militar é que entre 90 e 100 mil argentinos estiveram em Porto Alegre. A seleção deixa o estado com 100% de aproveitamento porque venceu os três jogos da primeira fase. Ontem deu o espetáculo no Berahil. Veja os gols de Argentina e Nigéria e também de Bosnia e Irã e Suíça e Honduras. A fase de grupos da Copa do Mundo encerra hoje. Daqui a pouco, a uma hora, Portugal e Gana se enfrentam em Brasília. E a Alemanha joga contra os Estados Unidos em Pernambuco pelo Grupo G. Se empatarem, os dois últimos se classificam para as oitavas de final. Às cinco da tarde da chave H, a Bélgica, já garantida, tem como adversária em São Paulo a Coreia do Sul. No Paraná, a Argélia só precisa empatar com a Rússia para ir adiante. As quatro partidas definem o confronto que se realizará em Porto Alegre na segunda-feira. Veja a seguir. Feira da Agricultura Familiar atinge R$ 100 mil em vendas e também. Vaca gaúcha tem que ser artesanal.